E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal, Mask Gun pra vocês galera, em primeira mão aí ó, FPS, primeira pessoa, um jogo muito top, top mesmo galera, a qualidade dos gráficos, porque eu fiquei surpreso galera, porque a qualidade dos gráficos, achei que era um jogo que não estava muito bem desenvolvido, mas eu vi que está muito bacana, e um jogo que é pequenos mapas, lembra muito o Palfdute, eles estão falando desmata, 5 contra 5 ó, muito bacana, eu fiz essa e-gameplay pra vocês, galera, o jogo está disponível, no APK PUDE galera, vai lá, só vocês irem no APK PUDE e baixar, facilmente galera, olha como que é bacana esse jogo, muito top ó, joguei a bomba ali agora, mas tem que cofiu, que cofiu galera, olha só, meu, fiquei surpreso com esse jogo, E vocês vão, garanto que vocês vão gostar, olha, com as construção se mexendo ali ó, levando campanha, a gente foca muito é top E o que é mais legal é que dá pra fazer triple kill, double kill, muito da hora galera O foco aqui não é matar hein né, o foco aqui é fazer a gameplay pra vocês de qualidade Tô tentando melhorar a cada dia minhas gameplays, trazendo mais novidade no canal, espero que vocês gostem Tô tentando melhorar as qualidades minhas gameplays, e vamos lá Vou ter um cara de acaso, vou morrer meu, e lembrando, dá pra você mudar o tiro, aqui eu deixei o tiro automático, mas dá pra você também mudar para tiro manual galera Tô tentando melhorar o tiro, e aí, não é um teste no automático, vou ver como é Até que não é tão ruim no automático, mas eu prefiro no manual Ali a bomba, só achei que a bomba explode muito rápido Temos 4 kits médicos, temos um HP, um mapa, temos um rádio comunicador do lado, dá pra você escrever um pouquinho O jogo tá muito legal Então galera, esse aqui foi mais um vídeo do canal, espero que vocês gostem Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, pra eu dar um apoio ao canal, começar a melhorar as qualidades de vídeo Então galera, é isso mesmo ó É um jogo muito competitivo ó, headshot Acabei de tirar um headshot aqui ó Muito bacana mesmo Olha só galera Baixem esse jogo pra vocês fazerem um teste Muito bacana, olha só que legal Meu Deus, o cara me matou meu Caramba Acabei de dar um tiro nele e ele me matou Vamos, vamos Ainda só não vi faquinha ainda, mas parece que deve ter também faquinha Vamos ver pelas costas, pelas costas Vem cabeça Quase matou Quase Headshot ó Headshot galera É isso mesmo galera, ó Conferindo aqui essa partilha que eu fiz pra vocês ó Você vê o que eu entendo O jogo tá bem Bem rodando, bem bacana mesmo Bem legal Você viu que eu fiz um mega kill aqui agora Agora vamos pra parte dos acessórios Vamos ver o que tem agora galera Eu acabei ganhando uma caixa Que você pode ocupar suas armas, volts, skins É, tem vários tipos de armas Doze, sniper, shotgun, doze Tem muitas armas galera, dá pra você aumentar o nível da arma ó Duas estrelas Aumentei agora pra duas estrelas Tem O que tem mais aqui galera Tem... Tem... Tem máscaras Tem várias máscaras Olha o tanto de máscaras que tem Tem máscaras de Highlander, gelo, caveira Tudo tipo Abóboras Aqui ó, tô começando mais uma... Partida galera Pra vocês verem como que tem outro tipo de mapa Esse aqui é o mapa do aeroporto Um mapa muito da hora, pequeno também Não é um mapa muito grande Mas é muito legal, olha só Double kill ali Pegar uma bomba Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos galera Muito obrigado Até a próxima Valeu Fica com essa gameplay galera E aí